Música Arte, produção e comunicação a serviço da evangelização. Essa foi a ideia do Reinflama Rio, congresso católico que teve a primeira edição no último sábado. O evento aconteceu no Centro Cultural, Social e Pastoral, Cardeal Orani Tempesta, no bairro do Irajá, zona norte do Rio. Durante todo o sábado, artistas se apresentaram para uma grande plateia, formada por jovens e famílias católicas. O evento, sem fins lucrativos, teve entrada gratuita. Música O Reinflama Rio, ele vem ser esse evento que vem unir todas as expressões e que vem, a proposta é reinflamar-nos, reinflamar para a evangelização, reinflamar o nosso coração para evangelizar e nos unir, nós podemos trocar ideias, nós sermos formados para realmente nós sairmos em missão. O encontro teve um momento de adoração sob comando da cantora Adriana Arides e com participação especial do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Cachos. Música A fé, ela transforma vidas, a fé tem uma questão social importantíssima, quantas e quantas pessoas, além das ajudas sociais, além da vida transformada, também passam a colaborar mais com a sociedade. Então, a gente tem dito, quando a gente fala que o Estado é laico, laico não é sem religião, laico é de todas as religiões. A gente não pode esquecer o quanto a religião é importante para a vida do cidadão e para a vida da sociedade. O Rio de Janeiro sempre foi um berçário da arte na Igreja Católica, sempre foi. Era impressionante, eu sou do interior de São Paulo, moro aqui no Rio há oito anos, mas onde nós viajávamos pelo Brasil todo, o Rio de Janeiro era uma referência de arte para a Igreja Católica, mas isso nós confessamos que estava meio que adormecido. Esse evento de hoje, ele abre um novo templo para a arte, dentro da nossa Igreja Católica, e eu fico muito grata a Deus pela iniciativa. O Reinflama Rio continuou na parte da tarde, com a participação de artistas consagrados da música católica, como o cantor Dunga e a banda Dom. Eu, como já tenho quase mais de 25 anos de trajetória, de música, de evangelização, estar aqui junto com jovens cantores, e também com cantores como Dunga, Adriana, Gabriela Sá. O Dunga que é um pouco da minha época, 30 anos atrás, com a sua trajetória na Canção Nova, e um homem que é um prazer enorme poder ter essa trajetória, essa quantidade de tempo já dedicado à música. Então, hoje eu estou preparando algumas músicas mais antigas, que mostram um pouco dessa história, como Seu Amor é Demais, Deus é 10, Tudo é do Pai, acho que fazem parte da nossa vida, da nossa composição, e um pouco da nossa história, é uma alegria grande estar aqui cantando. O Rio de Janeiro sempre foi berço de muita cultura, de religião, de história, de arte, e é claro que a arte, a história, a cultura e a religião, elas estão muito juntas, né? E quando a gente percebe que todos os influencers, os cantores, os artistas, as bandas, pregadores, catequistas, está todo mundo aqui, né? E com esse clima maravilhoso do Rio de Janeiro, do Carioca, então acho que é uma coisa muito boa. E eu, como paulista, poder também ser um dos convidados, somar com a minha experiência, para mim é uma honra, né? Eu vejo que a arte, ela sempre conquistou pessoas para Deus. A música, de maneira especial, muita coisa falada não tem o mesmo efeito da coisa cantada. Tanto é que nossa mãe cantou para nós a barriga, nós decoramos fórmulas de química cantando, tem a música do primeiro amor, do primeiro beijo, da primeira conversão, então a música realmente é uma arte muito eficaz, eu acredito que é o que continua sendo a maior ferramenta para a evangelização. A primeira edição do evento animou os organizadores, que já pensam nos próximos encontros. O objetivo é reunir todas as pessoas que trabalham com a arte na Arquidiocese do Rio de Janeiro, seja através do teatro, da música, da dança, o pessoal que trabalha com as comunicações, o grande produtor de eventos e o grande objetivo é que nós possamos cada vez mais melhorar a qualidade dos eventos católicos no Rio de Janeiro. Vivemos épocas de Deus é 10, eventos no Maracanã e a gente quer reviver esses momentos e a gente acredita que a gente vai reviver esses momentos quando todos estiverem unidos e caminhando juntos.